Atrapado dançarino Atrapado dançarino Atrapado dançarino Fala de graça, de palhaçada, se liga no papo que eu tô falando Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapado dançarino, que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapado dançarino, que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapado dançarino, que odeia como E agora é uma no neve se eu mando se eu for Atrapado dançarino Agora é uma no neve se eu mando se eu for Atrapado dançarino Atrapado dançarino Atrapado dançarino Eu é dois pé do Dendê É só couro com coça, moleque doido Atrapado dançarino Só com você selecionada É só lata de goiapada, tá ligado Se inverno é que tentar Vai voltar e te ré Atrapado dançarino Atrapa do dançarino Atrapa do dançarino Bada de graça, de palhaçada, se liga no papo que eu tô falando Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapa do dançarino, que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapa do dançarino, que odeia como Vai descer rolando, vai descer rolando Atrapa do dançarino, que odeia como E agora é o mano, não é rev, se o mano se for Atrapa do dançarino Agora é o mano, não é rev, se o mano se for Atrapa do dançarino Atrapa do dançarino Atrapa do dançarino